Em maio, os advogados de todo o Brasil se reúnem em Ribeirão Preto para um dos maiores eventos jurídicos da atualidade. Vem aí o oitavo encontro anual AASP. Grandes referências do direito colocarão em pauta temas em tendência do mercado jurídico. Confira a programação e inscreva-se em aasp.org.br barra encontro. De 25 a 27 de maio, no centro de eventos do Ribeirão Shop. Oitavo encontro anual da Associação dos Advogados de São Paulo. Missão de ampliar o conhecimento e aproximar a classe jurídica.